Solta a putaria Escuta aí, escuta aí É o que dança, amor Vem por cima e senta, 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 senta Vem por cima e senta, 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 senta Quero ver você sentar, tá, tá, tá Quero, quero ver você sentar, tá, tá, tá Olha o, olha o que ela faz Tá, 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 tá Que se ela me sentar Vem por cima e senta, 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 senta Vem por cima e senta, 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 senta Quero ver você sentar, tá, tá, tá Quero, quero ver você sentar, tá, tá, tá Vem chacoalhando, chacoalhando, chacoalhando esse botão Chacoalhando, chacoalhando, chacoalhando esse botão Vinheta cheia de fogo, bebe só mais um golinho Agora para e desce E desce, 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 desce Devagar, devagarinho, agora para e desce Devagar, devagarinho, 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 devagarinho Vinheta que desce Vinheta que desce Vem por cima e senta 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 Quero ver você se tá, 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 tá Olha o que ela faz A que cê não precisa Vem por cima, senta, 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 senta Vem por cima, senta, 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 senta Quero ver você se tá, tá, tá Quero ver você se tá, tá, tá Chacoalhando, chacoalhando, chacoalhando esse putão A vinheta cheia de fogo, bebe só mais um golinho Agora para e desce, 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 desce Devagar, devagarinho, agora para e desce Devagar, devagarinho, agora para e desce Devagar, devagarinho Agora para e desce Devagar, devagarinho